E aí galera, tô aqui com o Aldemir Então galera, tem novidade Quem acompanha o canal, viu que eu filmei aí o som do Aldemir Do Celtinha aí, pancada aí Aí o que acontece, ele fez umas atualizações aí Vou mostrar pra vocês Ele trocou aí os alto-falantes Tirou os SDS 2.7 E trocou o módulo também E agora eu vou mostrar aí nas caixas As novidades aí que ele botou, tá bom? Então acompanha aí, deixa aí aquele like topado Galera, ó Novidade aí Botou o HD5000 Tirou aquele 2K5 Que é 2500 RMS Vamos abrir aqui pra ver E... Aqui, ó Novidadezinha topada Vulcano 3.8, cara Não é isso? É isso mesmo, galera Aí, ó De 15 polegadas Ele já fez um unboxing aqui Vamos tirando aqui, ó Então esse aí é o modelo mais novo, né? Ó, o modelo mais novo da... Da Tarampes Se eu não me engano Ele já fez a atualização aí Dos componentes, tudo Deve estar vapor, né? Galera Ó, já vem com as chaves aqui Ó, show de bola Bacana, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele vem com LED Clip Aqui, LED Clip Vamos instalar o LED Clip Que é bacana Pelo menos vai ter um controle de ir longe E tá aí Show de bola, galera Ele vai tirar aqui De 15 polegadas Deixa eu abrir pra vocês aqui, ó Zero cabaço É pesada É pesada a bichona, viu? Aí, ó JBL Vulcano Então Show de bola Zero KM, cara Vamos agora fazer aquele cheirinho de resina subir, né? Então Tá aí Comprou o bar De vulcano E vou mostrar pra vocês a estrutura Olha aí, galera A caixa Euclides Do som do Do Mi Quem projetou essa caixa aqui Foi a caixa Tá vendo aí? A caixa de média corretada De 8 polegadas, né? Então tá aí Vamos montar aí as vulcanas E vamos ver como é que vai ficar esse som Vai ficar top Vamos ver Agora, agora Esse DS tocava Vamos ver agora as vulcanas Que eu acho que com certeza vai ficar melhor Ele queria um pouco de agressividade Tá ali as bichonas E com certeza vai ter aquele grande Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou ali em casa Esse parafuso ficou Meu pequenininho Chegamos já Vamos botar o bichão pra tocar Então, galera Se liga aí Como ficou Rapaz Agora eu vou te falar, ó Fica bonito Que só, porra Caramba, bicho Linda, 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 linda Show de bola, ó Agora vamos botar aí, ó O HD 5000 Modelo mais novo que tem Tá bom? Já tá toda a fiação aqui Jogar ele e pronto Acabou Sim, galera Tá aí instalado 5 mil Alimentaçãozinha aí Bacana Tudo certinho No médio Eu não vou regular o médio Tá bom? No médio Eu não vou regular o médio Tá certo? Olha aí É... O que eu vou fazer? Vou regular só o gráfico Porque o médio Já regulei naquele dia, né? Ai, Suzão Olha Olha a cara do dono Ha, ha, ha Só, olha Eu só dei um volumezinho O gráfico subiu Tu é doido, meu SDS não vai não É com vulcânio não Pô, vai não Vai não Vai nem a volta Agora eu vou dar o ganho aqui E meter barro Aí é vulcânio Eu bato no seu cavalo Tá de medo Rascado E tá tão correndo Eu tô apaixonado Eu levo essa morena É né garota do cavalo Eu levo essa perra Para o divaque E zão muda É parceiro do centro da gente Esse é o pintão Meu parceiro Rubens Pachado de Fortaleza Toma aí Sou vaqueiro vaidoso É impressionante, velho Eu, olha galera Eu não fiz nada não, galera Eu só peguei os alto-falantes Botei os 5 mil Abri um pouquinho de ganho Não dei corte nem nada O grave já tá duas vezes Mas se não tiver mais Porque o que é impressionante Da Vulcano é Volume baixo ela tem grave Volume alto ela acompanha Eu gosto desses alto-falantes Por isso, velho Outro tá um desse aqui É, outro tá Ih, bexiga É bombaçada Vamos procurar aí É potência Bade, bade, vai pegar fogo Até quem não gosta balança Sou erguido no som O corpo entra na dança Bum, 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 balança Mó no joelho e toma Bum, 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 balança Mó no joelho e toma Toma, 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 toma Vai, com bomba balança Vai, toma, toma Vão, deixa eu ver Seja os polícias Toma, 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 toma Com bomba balança Oi, galera Voltamos aqui um leve clipzinho Porque, ó Daqui de longe já dá pra saber Se tá clipando ou não Eu vou dar toda a potência aqui Vou deixar clipando Só pra vocês verem como é que fica Vapor Deixa eu dar uns cortes Meu parceiro Rubens Pachado de Fortaleza Vamos aí Sou vagueno, vai Tá massa, galera O corte, ó O corte Deixa eu virar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui, ó Ó o corte aí, galera Do grave Beleza? Começando Em BT, tá bom? 50 réts Até 165 Tá bom? Vamos lá, galera Pocadeixo Pedem muito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E caramba A morena vai que vai que vai que vai Que quando vai sentando Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Maldita pra ir a farsa Vai tirar aqui o carro Aí vocês vão ver ali na rua, né? Porque virou o som virado pra lá Aí o que acontece? A gente vai botar na rua agora pra testar mesmo A pancada do grave Mas, bicho, vou te falar, velho E o gravidade do cano É indiscutivelmente Top, cara Show de bola, entendeu? Olha aí o faca som, galera Quem fez o projetozinho aí foi ele, viu? Projetozinho pequeno E toca, limpo, limpo, limpo Sou mais limpo que eu já toquei, velho E o equipamento, a galera fica É, vou até virar pra mim Aí o equipamento, a galera fica pedindo pra Ele botar um equipamento melhor Nos médios, não sei o que Rapaz, pra mim, bicho Se tá agradando ele Tá bom demais Vou filmar aqui pra vocês Apagar cedo Legal, bichão Tá passando pra sua rua Não, bicho Tá passando pra sua rua Olha o cheirãozão aí Minha amiga, presidente É mesmo a lei Diretores Maravá e Maria da Guia Magna Fernandes Cheiro da Baquera, menina E eu não vou dar Vou deixando pra lá Aí a sua liberdade Hashtag, apoio a Baquera Então, vai segurar na mão Ê, baixando na mão E esse é o caralho também Que é todo o quadrado Pega meu violão Um copo, uma cerveja E um cigarro E esse vai E não que eu quebre a cara Mas um beijo Eu tô me cortando Vamos lá, vamos lá, vem Vai, DJ Natino O playboyzinho do brega Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma Vai, vai, toma Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Vai, toma, só gostosa Vai, toma Tá bonito demais É melhor, é pior É o meu bom DJ Natino Eu sou mais um boy Do cula da quebrada Trocando os dias Por horas da madrugada Sou um perfume Que exala na moderada Vamos falar uma coisa O grave Melhorou muito, cara Meu amigo Aqui o cara tá assim nos peitos É porque no vídeo é complicado Meu amigo É grave demais Agora aumenta aí Agora aumenta aí Olha pra cá O remisso é desse O nome tem qualidade As SDS estavam aqui A 2.7 né Mas olha bem Esses alto-falantes A caixa pequena Olha esse aí E tá dando esse grave Por isso que eu digo As Vulcano É foda, meu irmão É foda Você quer ter desempenho Quer lascar tudo Bota o Vulcano Entendeu? Entendeu? E olha bem Ninguém diz não Porque esse som É só 2 TS-400 Para o médio todo Toca aqui Agora também Agora também meu amigo Eu passei um tempinho Regulando aí Para ficar bom Toca aqui Não chia Bota nos 62 Que não fica feio A voz Então é o seguinte Eu vou deixar na descrição Desse vídeo O canal do Naja Porque agora Eu tô lá Mexendo no canal dele Tá ligado? Agora quem vai administrar O canal do Naja O canal sou eu Tá bom? Elder JP Sales Abraço aí Seus bananas Tá aí Céu tá terremoto Então galera Vou finalizar o vídeo aí Se vocês gostaram Deixa aquele like topado Se beber Não dirija Se beber Me chame Porque eu tô sem álcool Vamos lá galera Tá aí Dobrou a potência Viu galera Show de bola Deixa o like Viu? Falou